E agora a gente vai falar de um negócio muito importante que eu quero que você aí em casa anote, minha amiga! Porque esta mulher aqui vai passar pra gente os alimentos que saciam. O que é um alimento que sacia, Cí? Um alimento que sacia é um que vai ser metabolizado no seu organismo mais lentamente. E isso vai te dar uma sensação de saciedade por um período mais prolongado. Porque normalmente quando você tá com muita fome, você costuma atacar o que tá mais fácil ou o que te fornece energia rápida. Comer rápido, engolir rápido. É muito prejudicial, porque você não dá tempo pro cérebro entender que você tá comendo e você acaba comendo além do que você precisa. É por isso que quando você come rápido, você já teve aquela sensação, ai, deixa eu comer, tô morrendo de fome. Você chega, come, 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 a hora que acaba, passam cinco minutinhos, nossa, eu comi demais. Todo dia! Então, é exatamente isso que não pode acontecer. Não, eu tô brincando, gente, agora eu tô bom certinho agora na minha alimentação, não vem não. Ah, que bom. Mas é verdade, é muito comum acontecer isso, né? E outra coisa que você disse que é importante, quando a gente tá com fome, tudo fica gostoso. Não é verdade? Então, tudo que você vê, você vai querer comer. Você abre a geladeira, você pega o que tá pronto. Você abre o armário, você pega o que tá pronto. Você não vai pensar em fazer. Então, vamos dar uma atenção especial pra esses alimentos aqui, que vão dar uma mãozinha na gente. Chocolate! Então, pode comer chocolate, ele é muito bom pra controlar um pouco de compulsão. Só que o chocolate é certo, né? Porque, olha, esse aqui, começa a pensar assim, quanto mais claro, pior. Então, o branco, pra começar, não é chocolate. Nem é chocolate. É gordura, hidrogenada, cheio de açúcar, que você vai comer, pode até dar aquela sensação de bem-estar. Como é que você falou? Se é gostoso, cospe. Se é gostoso, cospe. Não engolhe, não. Aí, ele vai te dar aquela sensação de bem-estar momentaneamente, porque é um açúcar que chega rápido no seu organismo. Pra você parar esse branco pra cá. Tchau, branco. Só que, logo em seguida, você não vai ter essa saciedade. Tá. Esse é um chocolate ao leite. Mais comum. Mais comum. Só que ele tem um percentual muito baixo de cacau. E o bom do chocolate é o cacau. É a parte boa, que é rica em diversos nutrientes, que protege a artéria, que melhora o bom humor. É o chocolate quanto mais escuro. Quantos desses daqui eu posso comer por dia? Depende da sua, da sua, como tá calculada a sua dieta no dia a dia. Tá. Em média, umas 20 gramas de chocolate. Quanto que dá 20 gramas? Ah, é uns 2, 3 tabletinhos desses. Dá, né, gente? Tá bom, né? Come devagarzinho, mordendo, pequenininho. Sabe? Daí dura mais, né? Isso. Quanto maior o percentual de cacau, melhor. Tá. Esse, se não me engano, acho que é 60, 70%. É, acho que é 60, esse. Ok. E o abacate? O abacate é a gordura boa. Ele tem vitamina E, ele tem diversas propriedades. E por ele ser gorduroso e não ter açúcar, ele vai te dar uma saciedade por um período maior. Tá. Além dele ter algumas substâncias que regulam a ação da insulina. A insulina, quanto mais alta, o mais compulsivo você fica. Hum, eu posso substituir uma refeição por meio abacate, por exemplo? Um jantar? Olha, esporadicamente, tranquilo. Só que você tem que colocar outros nutrientes. Então, se você fizer um abacate temperadinho com tomate, colocar um atum ou uma sardinha ali no meio, aí fica uma refeição bem mais completa. Porque só o abacate vai ter só a gordura. Tá. Vai faltar os outros nutrientes. O pessoal fica lá em casa olhando pra gente, meio dia e 47, todo mundo já almoçou, né? Pensa que as duas aqui, ó, estão olhando isso aqui com vontade de demorar tudo, porque a gente não almoçou ainda, né? Esse sim. Arroz e aveia. Então, é uma grande diferença. Os dois são carboidratos. Só que a velocidade que o arroz branco vai ser absorvido é muito mais rápido que a aveia ou com arroz integral. Certo. Então, se você tiver morrendo de fome e comer esse aqui, quando você terminar de comer, ou qualquer um, você vai pedir um docinho. Porque você comeu muito rápido e o teu organismo tá pedindo um açúcar mais rápido. Então, pode ser isso. Então, se eu comer mais devagarzinho, a minha vontade de doce pode ser que diminua. Vai acalmar, dá um tempo pra metabolizar. Aqui que a gente bate, bate, bate nessa tecla, né, gente? A gente dá harmonia, né, do que a gente pode fazer todos os dias, que é muito mais barato do que você ficar inventando alimentos aí, né? Vai no mais barato que ele é o mais saudável. Um pratão de salada vai bem. Comer comida, você não erra nunca. Porque quando você pega um pratão de salada, você tem fibras. Fibras ajudam a melhorar o intestino, ajudam a regular o humor, tá? Intestino saudável. Você tem as vitaminas do complexo B de forma natural. Você tem sulfarofanos, que são substâncias que ajudam a eliminar as toxinas do nosso dia a dia, pelo fígado. Você tem potássio, você tem licopeno, beta-caroteno. Você tem arginina, com melhora do seu sistema imunológico. Quer dizer, você tem tudo num pratão de salada em menos de 70 calorias. Muito bem. Agora vamos bater palmas pra minha produção, por gentileza, pra produção do programa. Porque isso aqui é um salmão? Não é não? Mas se eu comer esse salmão de papel, não vai saciar. Ué, não é verdade? Aqui também temos uma sardinha. Olha só, gente, essa produção tá incrível, né? Vamos ver aqui. Eu não ia trazer uma sardinha aqui no estúdio, né, gente? Vamos combinar. Tá aqui, ó, pra você ver. Aqui também temos um zoião. Bom, né? Bom demais, com rosinha e feijão. E uma carne magra. É, nem tão magra, Cê, né? Nem tão magra. Isso aqui parece que é um... Como é que chama aquela que tem o osso? Bisteca. A bisteca. Não, gente? A gente pega essa parte aqui, ó. É isso que eu ia falar. Vou cortar de novo. Tudo isso aqui eu posso pôr no meu prato que vai me ajudar a saciar. Pode e deve. Principalmente se você é aquela pessoa que passa o dia, às vezes, sem se alimentar direito. Chega na hora do almoço, você tá de regime, você come a saladinha, uma carne. A hora que vai dando, umas 4, 5 horas da tarde, você tá desesperado comendo até as paredes. Isso porque o teu organismo tá pedindo energia rápida. Você não deu uma base de carboidrato, de lenta liberação pra eles. Então, você tende a comer. Se você comer uma proteína no lanche da tarde, vai amenizar essa vontade de comer as paredes no final do dia. Ou de chegar correndo e comer aquele chocolate branco ou ao leite. O que tiver em cima da mesa. O que tiver em cima da mesa. Muxo na gaveta, fica delicioso, né? Sim, exatamente. Simone, obrigada. Ah, pode acabar. E o interessante é a sardinha, o salmão, melhor seria um salmão selvagem, né? Que ele vai ter maior teor de ômega, realmente. E a sardinha, porque o ômega 3 ainda auxilia processos de desinflamar. Então, seria um anti-inflamatório natural pro seu organismo. Ajuda a conter TPM, assim como o abacate também. Período de TPM, período de maior ansiedade. Aquela fome por compulsão, toma substâncias que nutram a célula. Boa.